. Chame-se só. Eu sou aqui. Notícia a gravar também. E aí pessoal. Tudo bem? Aqui é o Marco Machado. Do canal Olhar do Açor. Vamos iniciar aqui um voo. Em direção às flores. Que eu tive um... Eu fiz também anteriormente. Fiz um voo. Condestinei elas. Mas o litro não funcionava bem. E dessa vez também não está a funcionar bem. E vou usar o aplicativo da DJI. E vamos já ver o que é que vai dar aqui. Toda vez que eu passo aqui na autoestrada. Vejo aqui essas flores nesse monte. E dá-me aquela vontade de vir cá. Mas... Que a caixa VR faz muita diferença. A pessoa está... Está mesmo top. Parece que está mesmo ao pé do acontecimento. Agora aqui com o aplicativo. Incide em DJI. Mas... Eu tenho que fazer esse voo. Eu vou fazer aqui à minha maneira. É... Desde já quero dizer. Quem ainda está subscrito ao nosso canal. Quero se subscrever. Abotar as notificações. Deixar aquele like. Compartilhar esses vídeos nossos. Como estão a ver aqui. Muita... Hortência. Eu acho que em volta da ilha toda. Existem hortências. Eu vou fazer aqui uma pausa para trazer aqui uma fotografia. Eu vou fazer uma pausa só para trazer uma fotografia pessoal. A ilha da terceira tem zonas muito bonitas. Sem seguro. Vamos tentar vir aqui ao topo do monte. Bem que tentei usar o aplicativo Leech. Mas nunca consegui. Não sei porquê. Vamos mais para o limpo que eu tenho. Vai com uma voltinha para o pessoal ver. Mais uma agenda aqui estou. Temos ali o Monte Brasil. Hoje o dia está bom. Só que de vez em quando passa aqui um vento. Mas não é razão para não fazer voo com ele aqui. Aquilo ali é uma casinha. Hã? Queria uma casa para mim? É tipo um palheirzinho. Lá aqui é. Portanto, já fiz aqui uma volta a 360 graus para vocês verem a zona que me encontro. A minha esposa está aqui a falar de uma... São a casa. São palheiros. É uma estrutura. Então, isso é bem-vindo. Agora se eu encontro aqui isto. É porque isto nunca é a mesma coisa de andar com aquele ali, não é? deve ser deve ser mais para baixo onde estou não é, não é ali as flores deixa-me ver para aqui não afasta de ver, não é? não eu tenho que ir mesmo com destino a ele deixa-me orientar aqui para onde é que estou e depois vou tentar ver se vejo colaborado para o monte deve estar aqui parte de uma zona de lazer fica parte da autoestrada também o pessoal que queira vir passar o dia para aí fazer sombente anda mais para aqui o solo é tanta coisa que a pessoa não vem merda nenhuma aqui e já a luz saiu de roda agora onde a coltana quem sabe está para lá, não é? portanto, só está para lá o sinal está a ficar fraco tem que me apontar aqui e deixa ver se vejo aqui o monte portanto, dizes que é aquilo ali já estou a ver já estou a ver vamos lá dar uma subida assim é só para ver aquilo que é vamos dar uma subida para ver aquilo que é é, estou um bocado alto porque o relevo aqui é um bocado alto deixa de estar sempre por trás de mim quer para ver se o solo não dá muita qualidade aqui no acrã parece a ser um forte ou a cena qualquer ali mas isso é um vídeo de emoção a pessoa faz tudo para chegar lá acho que é isso aqui tem uma lagoazinha é está de a ver é tipo uma coisinha é aquilo que está ali é tipo uma coisa antiga é não uma lagoa é isso que a minha esposa estava a perguntar o que é pessoal já estão a ver o que é quem souber realmente isso o que é que deixem nos comentários e vou com destino ao meu local de descolagem porque ainda gosto das baterias e muito além dos daquela porcentagem que a gente todo sabe e não é Pessoal deixem o like, compartilhem este vídeo, não se esqueçam de subscrever aqui o canal Olhar do Açor, porque muita novidade vem com a mim, fiquem aí sempre no aguardo de um novo vídeo, vou adicionar aquele Return to Home só para ver onde aqui estou, é porque eu acho que não estou bem posicionado, assim já não me perco, ai ai, a gavota vai direto a ele, a gavotazinha vai direto a ele. Vou cancelar aqui o Return to Home, porque já estou, já estou a venda que está, baixar aqui a altura, que estou em uma altura um bocadinho elevada, vou direcionar aqui para o ponto de descolagem, já está aqui atrás a gente? Está muito sol, pá, o sol é que mata-te daí. Onde é que está este gajo? Está muito bom. Ah, já levei. Já vai ser baixo, baixo aqui qualquer coisa. Estou um bocado alto. Estou aqui com a voz pouca? É! Ok. Está bem, ele para baixo. Começa! Isso é falta de uma agulha. Deixa eu mexer-o agora para baixo. Vem para trás. É ali uma pedra Ai ai a bateria O que é essa? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok pessoal Tchau tchau e até o próximo vídeo Fiquem com Deus Haja muita paz, amor e saúde E até o próximo vídeo Fui